E aí pessoal, beleza? Bom, era novidade que eu fiquei de fazer nesse vídeo, bem que era no outro atrás, mas só que acabei fazendo uma quest lá e não deu pra mostrar pra vocês. Então esse vídeo aqui vai ser mais ou menos sobre a novidade e como você também conseguir alguma coisa parecida com isso. Então uma das novidades é esse personagem que eu tenho aqui, que a maioria já descobriu, porque se perguntasse pra mim eu tinha falado, que eu ganhei um Knight do Faramir, deixa eu ver o level dele aqui, level 480, eu tô upando, ontem eu joguei um pouquinho pra upar, eu vou upar ele. Eu fiquei uns 3 dias, 4 dias sem upar ele, mas é porque era sábado e domingo, eu sou casado e eu tenho que ficar um pouco com a família. Bom pessoal, então eu ganhei esse personagem dele aqui e ele comprou esse personagem lá no site, se falar nisso eu vou mostrar pra vocês como vocês também podem, caso vocês queiram comprar, claro, que tem que pagar dinheiro, mas só que dá uma vantagem aí pra quem que tá começando ou você que tem dinheiro aí, um pouquinho de dinheiro sobrando, não é tão caro, eu vi lá, não é tão caro, mas varia do personagem pra personagem, tipo assim, os skills dele, né? Então vou mostrar pra vocês, bom, já mostrei aqui que o level dele é 480, ele me deu um level 480, então quando vocês veem eu com um level 600, podem saber que foi eu que eu pei. Bom pessoal, outra coisa, eu acho que o Shai não foi editado, ele comprou lá do site mesmo, como o site, os jogos tá lá, ele deve ter comprado lá e me dado. Mas vou mostrar pra vocês, eu tava upando ontem nos demos, a falar nisso, eu não consegui, moçada, por mais que eu tô, acho que foi os drops do demo lá, por mais que eu tomei fodão agora, ter um pouquinho de dinheiro, eu não consegui me livrar dos anéis, eu sou o senhor dos anéis. Bom, é, e nem da HMM, eu deixei uns aqui ainda, caso eu precisar, eu acostumo isso aí, não vou ter como largar por enquanto. É, deixa eu ver aqui, deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir mais um pouquinho aqui, é, o que mais que eu tenho que falar, hein? Deixa eu sair daqui de dentro do treino aqui, que eu lembro alguma coisa. Ah é, vou mostrar lá no site então pra vocês, enquanto eu lembro que tinha alguma coisinha pra me falar aqui, deixa eu deixar aqui no canto. Ah, lembrando pessoal, que durante o dia, eu acho que direto, se vocês verem, eu tô, tô aqui, às vezes eu tô, às vezes eu tô vendo algum e-mail, eu tô, é, assistindo algum filme, mas eu deixo o PC ligado, o monitor ligado, como eu já falei, ele fica 24 horas ligada. Ontem mesmo eu saí do jogo aqui, porque quando deu meia-noite ele, ele salva, né? Ah, lembrando, então, caso você, que não sabia disso, quando dá meia-noite o jogo, ele faz um backup. E o que que acontece? É, nesse backup ele desloga seus personagens. E o ante-hora que deslogou, é, eu peguei e não entrei no jogo mais, sabe? Mas eu tava acordado, tava assistindo, o que que eu tava assistindo? Tô assistindo, ah, o MMM lá, a luta lá. Eu nem liguei pro jogo, deixei, fui dormir, deixou a pessoa ligada, tava nem aí. Mas é assim mesmo, às vezes você conversar comigo, eu vou estar sempre aqui, é muito raro eu não estar aqui. Quando eu não estiver, eu tô vendo um vídeo, eu tô vendo algum e-mail, alguma coisa, mas é coisa de dois minutinhos, alguma coisinha, eu volto no jogo aqui, que eu venho responder alguma coisa. Bom, então vamos lá no site, então, mostrar pra vocês, é, como que você adquire um char, desse jeito, né? Eu já, eu já, eu coloquei a vocação nele, que não tinha, não tinha a vocação. É, vamos, vamos lá então. Ah, lem, ah, outra coisa, lembrei, lembrei, lembrei o que ele ia falar. É, outra coisa que ele me deu, é, 30 dias de, de prêmio a cont, né, ou PA. Então, é, esse PA você pode ir pra qualquer lugar. Então, isso aí pra mim foi muito bom, porque eu vou poder gravar vídeo e vou poder mostrar bastante área que você não viu ainda. Bom, pessoal, é, eu tô aqui no site aqui, vou mostrar pra vocês então como vocês compram. E eu vou mostrar como que eu descobri também, uma que eu mexo com o site, né, não sei pra quem, a maioria deve saber aí, mas, é, eu sou formado, então eu, eu crio o site, é, profissionais. E uma coisa me ajudou, porque eu só tinha o link de onde que comprava, é, que eu irei aqui embaixo, aqui em cima, e através dele eu consegui achar o lugar que, que você compra o personagem, nem eu sabia. Então você vem aqui em Rank, né, aí vai mostrar aqui os Rank dos personagens aqui embaixo, quem tá online, essas coiseiras. Aí você tem que ter uma lista aqui que você pode usar por level, por magic level, né, tem essas par de coiseiras, pra você ver o Rank do cara. É, outra coisa também, aí aqui embaixo, ó, no último, tá, char inativos, né, você clica nele, e aí você vai achar todos os chars nativos, char que não, a pessoa não entra mais, que abandonou o personagem. É, então você pode ver aqui, ó, que tem um char level 526, 504, e aqui tem o Premium Points que precisa pra você comprar. Ó, você pode notar aqui que esse char aqui tá level mais alto, e ele é mais barato que esse char aqui, ó, o Paladino Zargon, né, esse char aqui é mais barato, esse aqui é mais barato, de que esse aqui que é o level menor até, no caso, né. Agora eu vou explicar como que funciona o Premium Points. O Premium Points funciona da seguinte forma, quando você paga, você pode comprar VIP, né, ou Premium Points. É, R$11,00 em R$11,00 Premium Points. Tomara que seja isso, se não for alguém me corrija aí. É, então, R$11,00 em R$11,00 Premium Points. Então, se você for fazer uma conta, é, então, no caso, eu teria que ter R$178,00 pra comprar esse personagem aqui de level 526, mas só que aí você pensa, pô, R$176,00, mas, ó o level do cara, quanto tempo você ia levar pra poder upar esse level, né. É, outra coisa também, R$178,00 pra quem trabalha, não é nada, né, um exemplo. Não, é um dinheirinho, mas não é tanto, né, é mais ou menos, é como se você estivesse comprando um jogo. Mas você pode optar por um char mais baixo, né. Vamos ver aqui, eu posso colocar aqui pro Premium Points, que ele vai me dar um valor mais baixo aqui, né, tipo assim, por ordem crescente, né. Então, vem aqui, ó, o level 417, tá R$89,00. Eu acho que, espero que seja isso. E, deixa eu ver mais aqui, deve ter mais baixo aqui. Um level, eu tava fazendo a conta, tem uns baratinhos aqui pra você comprar. E com um level não tão, tão, é, com um valor não tão alto. Deixa eu ir mais aqui. Eu não sei no que eu tinha havido. Tá, vamos nesse aqui. Ó, então R$38,00, você compraria esse char level 228. Mas eu vi mais ou menos, bem mais, eu acho que o level 300, por R$30 e pouco reais, R$38,00, alguma coisinha. Então, você pode vir aqui e comprar. E como você compra? Você loga, eu vou pela base de conhecimento que eu tenho. Você loga o seu personagem, tá vendo? Eu tô logado lá em cima. Você vem em Shire Nativos e vem em Comprar. Eu não vou clicar aqui porque eu tenho medo de, às vezes, ir lá e ficar esperando lá como se fosse pra comprar. Então, eu só queria mostrar pra vocês. Eu vou clicar aqui, eu acho que eu posso clicar. Até agora eu posso clicar. Então, o que que acontece? Aqui mostra todos os skills do cara, tá vendo? Tem o nome do cara, o level do cara, o mágico level dele, né. O que que ele é, a equivocação que ele é. Os skills dele, ó, tá vendo? 28, 10, 10, word. Tá tudo aqui os skills dele. Os addons que ele possui. O preço, ó, tá vendo? 38 premium points, que eu acho que deve ser R$38,00. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui você pode mudar. Ah, é, você escolhe o nome do personagem que você vai querer. A conta que você vai querer, né. Eu acho que é o nick do personagem. E a conta sua, alguma coisa assim. Dados da conta. Ah, isso aqui é pra você pagar, tá? Beleza. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, que nem eu sei também. E aí quando você compra, você vai aparecer isso aqui na sua personagem, tá vendo? Vai aparecer que você comprou um personagem. No meu caso aqui, esse meu custou R$139,00 premium points. Tá ok, pessoal? Então, você também pode ter aí um personagem, é... Caso você queira comprar, pode ter uma vantagem. A maioria das pessoas que joga jogos, a maioria das pessoas tem dinheiro. Claro, que tem pessoas que não tem dinheiro, mas é porque o cara é de menor. Porque tem muito, tem muita pessoa jovem que joga, né. E nem todos tem, mas só que não acaba sendo um valor tão alto. Que nem eu falei, que nem aquele lá de R$38,00. Aquela que você pedir pra sua mãe, a sua mãe te dá, né, no caso. Nem todos vai conseguir, mas no caso consegue sim. É... Bom, então é isso aí. Eu já joguei jogo que a suma gastava aí R$1.000, R$1.500,00 por mês no jogo. Mas isso aí é feed japonês, né. Mas é isso aí, pessoal. É, inclusive eu, né, que nesse jogo eu já gastei muito. Eu acho que se eu fosse vender minha conta por R$2.000,00, eu tava dando de graça pro cara. Mas não é do... não tem nada a ver com o... com o Tibia, não. Bom, pessoal, então isso aqui foi a parte de comprar jogo. Você pode comprar o... comprar jogo, comprar o Shire nativo. E esse aí dará uma vantagem enorme pra você, né. Ó isso aqui, ó. Isso aqui, se você comprar ele, vai ser um level maior que o meu ainda. Bom, pessoal, então... É essa parte aqui terminou. E agora eu vou mostrar algumas coisinhas. E... Do meu char, alguma coisinha lá que pode mostrar pra vocês. Mas você vai ser bem raliado, tá ok, pessoal? Então vamos lá, então. Bom, então eu vou ter aqui o meu personagem. É... Deixa eu vazar daqui. Deixa eu ver se os atalhos meus estão no lugar certo aqui. Porque é outro personagem. Cada personagem que você for jogar... Vamos supor que você tenha um Source, né. E tenha um K-Night. Aqui vai mudar tudo seus hotkeys. Seus hotkeys vão mudar tudo. Então é bom sempre você conferir os seus hotkeys, né. Então aqui tá a mana pot e aqui tá o F3 que eu vou usar. Caso alguém tenta me matar. Tá ok. Então é isso aí. Deixa eu abrir a porta aqui. Só você pode... É só K-Night e Paladino que podem entrar nessa porta. Então por isso que ela te leva só na metade. E a hora que você passa, ela fecha. Pra evitar que outros char entrem no lugar, né. Bom, vamos vazar daqui. A outra coisa que... Bem bacana, que é o seguinte. Quando você... Eu tô andando aqui agora na cruzinha do teclado, né. Pra direita, pra esquerda. Falar nisso, deixa eu guardar essas bolsas aqui. Que eu tô pescando. Deixa eu... Caramba, eu não posso fazer isso aqui no vídeo. Então tá. É... Eu tô pescando, então é o seguinte. É... Eu tava precisando de muita... Muita BP. Falar nisso, eu vou mostrar meu level de pescaria. Pera aí. Então aqui, deixa eu... Não sei se eu pesquei ontem, ó. Mas tem bastante peixe aqui já que eu pesquei. Eu pesquei ontem não. Se eu vendi meus itens, né. É... Skill... Deixa eu abaixar um pouco aqui pra não mostrar o skill. Tá. Eu tô de pescaria aqui, ó. 118 de pescaria. Tô tentando pegar 140 aí. Que eu vi falar que level 140 pega Marlin. Então vamos ver se eu consigo aí. Bom, vamos lá então. Vamos voltar... Voltar pra... Vamos voltar ali pra Enigma, né. Que eu tô aqui na cidade premium. Vamos voltar pra Enigma. Porque o próximo vídeo vai ser lá. Eu vou fazer esse vídeo curtinho. Que era mais pra falar sobre a novidade aí do meu personagem. E mostrar também algumas coisinhas do premium. Mas eu vou terminar lá em... Eu vou ficar aqui mesmo. Porque as turma... As turma vão pegar e vão ficar querendo até me matar lá. Mas pelo meu level não cabe não me matando. Uma das novidades é essa aqui, né. Pra quem quer premium. Eu não sabia. Que é o autolute. O que que o autolute ele funciona? Como que funciona o autolute? O autolute... Quando você mata um bicho... Deixa eu ficar num lugar mais claro aqui. Pera aí. Porque aqui tá escuro. E outra vez eu gravei num lugar escuro. E o YouTube falou que o meu vídeo tava com... Uma imagem ruim. E tentou corrigir. E ficou uma merda lá o vídeo. E eu tive que correr lá e voltar ao normal. Do jeito que tava. Porque o jogo era mesmo. Tava num lado meio escuro mesmo. Então tá. Vamos ficar nesse lugarzinho aqui. Que tá clarinho, né. Tá. Aqui tá clarinho. Tá. Deixa eu só ver aqui um... Deixa eu só ver se o meu... Se tem um negócio aqui no máximo. Tá. Tá no máximo. Se você deixar bem no máximo aqui. Pra cá. Ele vai pegar e vai... Clarear o máximo que puder. E aqui ó. É o frame rates aqui. Frame rates. Sei lá. É... Eu aconselho deixar no 30. Eu tô gravando esse aqui no 30, né. Com 30 frame rates. E... Então é por isso que eu deixei no 30. Mas é... Você não aumenta muito. Porque esse aqui é... Como se fosse foto, né. Pra quem não conhece. É... Ele tipo assim... Fica tirando um monte de foto. Vamos supor que ele tira 30 fotos a cada milésimo. Ou a cada segundo. Eu não lembro como é que é que faz isso aí não. Do jogo eu não sei como é que funciona. Mas vamos supor que ele tira 30 fotos a cada milissegundo. E... Aí... Milissegundo? É... A cada segundo ele tira 30 fotos. Aí o que que vai acontecer? Se você aumentar muito. Vamos supor que ele se aumenta pra 100. Ele vai tirar 100 fotos. É... 100 fotos, né. É... Pra cada segundo. Então vai dar uma zica aí. Você pode ter perda. Às vezes você não tem. O jogo não oferece tudo isso de... De fotos, né. Ao mesmo tempo pra você. E acaba dando um aquele... Tipo assim... Você tá aqui... É... Aí o que acontece? Eu acho que vai ficar dando um lego. Alguma coisa assim. E quando você tira... Abaixa muito. O que vai acontecer? Quando você tá andando... O seu personagem vai ficar parado. Quando você vê ele já tá lá na frente. Então esse aí ele dá perda de imagem. Quando você aumenta demais. Eu acho que o seu PC não vai... Não sei como é que funciona. Mais alguma coisa com a sua placa de vídeo aí. Eu espero que eu tenha falado certo. Mas bem que eu não vi essa parte aqui do Tibia, né. Tem jogo que não tem nem essa parte aí. Tem e mexe com um HZ, né. Então já é diferente. Bom, vamos lá. Então aqui é a parte do loot. Você escreve... É... Ponto exclamação e auto loot, né. Aí vai aparecer essa lista aqui. Essa lista que já tem aqui. Mas vamos descer lá embaixo aqui. Então o que você pode fazer? Você pode... Coletar, né. É... Vamos supor que eu tenho... Eu tô matando um bicho. Deixa eu abrir outra BP aqui. Vamos supor que eu tô matando um bicho. E o bicho tem gold. Aqui. Todos os bichos tem gold. Então o que eu faço? Eu clico no botão direito. É... Seguro Swift. A gente clica em cima do gold. E eu posso ver que serve logo aqui. E pegar o nome. Tá vendo? É gold. Isso aqui é normal. Todo mundo vai saber. Então como é que você faz pra você add? Você expõe a base exclamação. E coloca auto loot. Auto loot. Ah, loot é com dois O, né. Auto loot. É... Aí você dá um... Add. Eu não sei se tem que colocar essa vírgula. Mas eu coloquei. Aí você escreve gold. O que que vai ser? Ah não. O gold tá aqui em cima já. Já tá aqui também. Você só faz aqui. Auto loot gold. Né. Você já vai pegar e já vai colocar o gold lá. Vai ligar. Tem que tá assim. Assim ó. É... Coletando dinheiro. Sim. Tá ok pessoal? Se tiver não. Não coleta o dinheiro automático. É... Que nem aqui. Life Crystal. Giant Sword. Então aqui nesse caso aqui é pra adicionar um item. Vamos adicionar um item aqui. Deixa eu adicionar... Deixa eu ver um item aqui pra me adicionar. Pera aí. Eu acabei de pegar um lá. Vamos adicionar essa máscara aqui. Vamos supor que eu quero essa máscara. Então eu vou pegar o nome dela aqui. Devil Helmet. Opa. Peguei. Outra coisa. É... É tipo assim. Ah. Bem que você tem que saber um pouquinho de inglês. Mas tem a parte que divide entre a... A frase e o item. Né. Então aqui no caso seria do Devil Helmet aqui. Então vamos pegar ele aqui. E colocar aqui na frente. Tá vendo? Que eu tenho quatro slots. Mas dois tá configurado. E o terceiro tá desconfigurado. Então ele vai lá por terceiro. Vou dar um Enter aqui agora. Agora eu vou escrever Auto Loot. Né. Opa. Esse aqui não. Tá. Vamos subir. Swift pra cima ele sobe. Aí ficou aqui no slot. Tá vendo? Devil Helmet. Então toda vez que dropar um Devil Helmet. Ele vai catar e vai ir pro meu ABP. E quando cata dinheiro vai direto pro banco. Então no caso meu dinheiro tá indo lá tudo pro banco. Vamos voltar pra Enigma. O que eu ia fazer em Enigma? Aí eu ia deixar lá pra poder... Pra mim poder... Fazer o próximo vídeo. Então eu vou dar He. Ah você me perguntou como é que falar com o personagem também. É He. Você fala He ou Oi né. Em inglês. Você pode escrever He. Ou Buy aqui pra me sair aqui pra me falar de novo. Bom. Acho que deve ter saído ali do NPC. E tem o outro que eu esqueci o nome. Acho que é Hello. Não. Hello não é. Eu esqueci o nome de outra coisa. Não sei se tá configurado. Mas dá pra você falar outras coisas também. E uma coisa que eu brincava antigamente. Que era bem legal. Eu escrevia tipo assim. Eu brincava com os personagens. Mas agora como ele abre uma... Ele abre uma telinha né. Pra você falar. Deixa eu só sair de perto pra ele falar. Bahia ali pra mim. Tá ok. Agora tá abrindo essa parte aqui. Mas antes você podia brincar. Eu gostava de brincar. O que que eu fazia? Eu escrevia assim. Hi. Olá cara. O jovem. Por que? O que que acontece? Ele vai ler a primeira palavra. A primeira ali ó. Que é Hi. Então fica. Olá. Tipo ali um exemplo né. Mas só que o que que acontece? Ele vai anular essa parte aqui. Então você... Eu brincava com os personagens. O que que eu vou falar? Ele vai responder a mesma coisa pra mim ó. Tá vendo? Então eu falei. Hi. Olá cara jovem. Pode me ajudar? Então ele vai abrir. Eu abri um diálogo. Mas só que como agora abre essa parte aqui do NPC. As pessoas não vão ver ele falando. Então não dá pra fazer essa brincadeira né. Que nem eu fazia antigamente. Mas aí no caso. Que nem ele falou ali. Aí eu pegava e falava assim. Tipo assim. Vamos supor que eu queria comprar uma coisa. Bui. Bui massa né. Aí o que acontecia? Eu falava bui massa. Não sei o que lá. E fazia uma brincadeira na frente. Então ele ia ficar me respondendo. Eu ficava brincando com o NPC. Bom. Então vamos viajar daqui. Vamos vazar daqui. Vamos viajar. E aqui ele pergunta qual que é. Quando você é prêmio. Você pode ir pra uns par de lugar né. Por cidade de prêmio. Esse barco aqui leva só pra esses lugares aqui. Mas cada barco leva pra um lugar diferente. Então eu quero ir pra Enigma. Caso você não saia pra onde você tem que ir. Mostra aqui embaixo. Em azulzinho. Você pode escolher qual cidade que tá aqui. Se você não souber escrever. Você pode pegar e copiar aqui ó. Copiar. Contra C contra V e colar. Então na hora que você entra aqui. Ele vai mandar pra onde você vai. Vai levar você pra onde você quer ir. Bom. Isso tem que ter dinheiro também. Eu espero que eu tenha dinheiro. Então eu vou pra Enigma. Então ele fala que é 1200 Gold. Eu quero ir. E eu tô sem money. File. Bom. Eu vou lá buscar o Gold então. Ah. Daquele negócio do atalho do teclado que eu tava falando. O que você faz? Você clica no lugar que você quer ir. Ele é muito mais rápido. Aí você tem. Você tem a mão livre pra poder se usar um Tony Hur. ou alguma coisinha parecida. Deixa eu pegar aqui. Vai. Entra aí. Enroscou ali. Ah. É porque tem uma BP na frente. Então eu vou clicar aqui. Bom. Deixa eu pegar um Gold aqui. Que eu acho que eu devo ter aqui. Eu tomei sem dinheiro. É brincadeira. Então vamos vazar pra lá. Vamos vazar. Aquele dinheiro lá que eu tava vendo que vocês viram lá. Era de pescaria que eu consegui. Claro. Teve um prejuízo. Mas teve também um lucro. Mas se você for ver. Demora muito. Eu to level 100 e não sei quantos de pescaria. E agora que tá começando a dar dinheiro. Então eu to tentando tirar uma prova. Pra ver se. Se pescar compensa mais do que minerar. Bom. Vamos aqui. Sim. Ele perguntei que eu quero ir pra Enigma. Ele falou que era o preço total. Pra viajar. Ele falou que pra ir pra Enigma custava 1.200 Gold. E aí eu respondi. Yes. Que é sim. Aí ele mandou eu pra lá. Vamos vazar então lá pra cidade. Então eu acho que no próximo vídeo. Eu vou. Eu acho que eu vou mostrar algumas coisas básicas aqui do jogo. Mas era essa aí. Pra mostrar do meu personagem. Mostrar algumas coisinhas aqui. Mas é. Deixa eu clicar aqui. Eu não sei se tem como arrastar aqui. Eu acho que deve até ter como arrastar aqui o mapinha. Eu não lembro como é que era. Então tá. Eu vou ficar aqui. Então pessoal. Eu vou ficando por aqui. O próximo vídeo então. Eu vou. Deixa eu fechar todas essas. Todas essas aqui. Deixar só isso aqui. Próximo vídeo. Então. Eu vou pegar. Eu vou mostrar alguns lugares básicos. Onde que você vai. Pra poder. Comprar alguns itens. Ou vender algumas coisas. Nessas coisas. Parecido com. Parecido com isso aí. Um exemplo. Comprar. Vender. Eu tava olhando aqui na minha BP Kiss. E nem tava precisando do que eu tava falando. Bom pessoal. Então é isso aí. E no próximo vídeo então. Vocês vai ter uma noção básica. Eu acho que vou fazer um vídeo de noções básicas aqui. Que eu sei né. No caso. Eu tava vendo lá. Eu ia responder umas par de dúvidas. Mas caramba. Tem dúvida pra caramba. Deve ter umas 80 dúvidas. Mas. Isso aí é o mínimo. Eu acho. Coisas básicas assim. Que os pereiros não sabem onde que fica. Nem eu também. Não sei no que fica. Mas acontece o seguinte. Tem muitas dúvidas. Que é ficar falando. Igual eu tô falando aqui. O lugar que é. Ou como que funciona. E o char fica parado. Então. Tem muitas pessoas que não gostam. De deixar o. Que eu deixo o personagem parado. Né. Eles querem ver a ação. E já tão até falando negócio de ação também aí. Mas eu vou fazer. Agora com esse personagem aqui. Eu vou poder fazer bastante vídeo aí. Mostrar bastante. Quest aí. Bem nervosa. Será que tá pegando? Tá pegando. Bom pessoal. Não podia esquecer aqui. Aproveitando esse vídeo. É. De mostrar umas prints. Que eu tinha tirado com o Faramir. Né. E com o outro. O outro ADM. É. Então essa primeira print aí. É do Faramir. Eu tava lá caçando. Vou contar um pouco a história dela. É. Eu tava caçando. DL. Né. No caso. E. E ele veio bem na hora. Que o meu ringue tava com problema. Né. Ele não tava funcionando. E eu tava acurralado ali em cima. E tentando fazer. Tava tentando deslogar. Logar de volta. Deslogar. Pra poder ver que ele. Se ele voltava. Aí no caso. Ele chegou ali. Ele já aproveitou. Já resolveu o problema. Joguei o ringue no chão. Ele usou. E voltou pra mim. E eu consegui usar meu ringue de volta. Então aí. Eu acabei tirando a foto com ele aí. Beleza. Então vamos pra outra foto. Então. Que é a do. Do GM Camus. Né. Tomara que seja Camus. Camus. Acho que é Camus. Então tá beleza. Qualquer coisa que você estiver falando nome errado. É. Nome é bem difícil de falar. Quando é inglês. Quando é português. É bem difícil de falar. Porque. É. Eu vejo o meu mesmo. Pitico. Né. Um exemplo. Se eu for ler Pitico. Às vezes você escreve totalmente errado. Bom. Então esse aí é o GM Camus. Né. Ele tava lá em Forte Bay. Comigo. É. Comigo não. Eu tava pescando lá. E ele apareceu por lá. Tá ok pessoal. E aí eu aproveitei. Tirei o print com ele lá. É. Que mais que eu tinha que falar. Tivei o. Ah. Essas duas imagens. Tá no meu avatar. No meu avatar. Não. Na minha assinatura. Lá do fórum. Então caso vocês queiram ver lá. Eu fiz só montagem. Entre a. Tá ok pessoal. É. Caso alguém peça pra me fazer a assinatura. No caso. É. Eu sei fazer a assinatura. Mas o problema é que eu tenho. Eu ando fazendo muita coisa. Então eu não tenho tempo. Mas se fosse o caso. Eu até fazia a assinatura pra vocês. Eu manjo bastante de fazer a assinatura. Mas eu não tenho tempo. Então. É. Bastante gente já pediu pra me fazer a assinatura. Mas às vezes eu acabo não tendo tempo. Então se eu souber alguém que. Que saiba fazer. Seria até melhor. É. Lembrando também. Agora. É. Tem muita gente pedindo pra mim. Pra me mandar um abraço. Então eu falo o seguinte. Vocês entram lá no fórum. Ou no fórum que fica todos meus vídeos lá. Tá numa página só. De todos os vídeos né. Então. Mas você entra no fórum. Ou se não lá no YouTube. Se você pedir uma. Que quiser que eu mande um abraço. Você pede no vídeo do Tibia. Não pede em outros vídeos. Porque. Se eu ando supor que você. Se você pedir pra me mandar um abraço. Num vídeo do Minecraft. Eu não vou mandar um abraço pra vocês. Num vídeo do Tibia. Então quem que joga Tibia. Não vai ver. Porque eu nem todos. Seste os outros vídeos que eu tenho né. Então. Se você for pedir. Eu mandar um abraço. Se você jogar Tibia. Você pede no jogo do Tibia. Qualquer vídeo que tiver do Tibia lá. Ou no fórum. Que o fórum é mais fácil. Por ter. Vídeos né. Todos os vídeos estão lá. Tá ok pessoal. Então é isso aí. Então. Beleza. Então eu só queria mostrar as fotos aqui então. Bom pessoal. Então ficando por aqui. Um abraço. E eu agradeço a todos os comentários. Que teve aí. Tanto no fórum. Quanto no YouTube. Tá tendo muitos comentários. Eu tô respondendo a todos eles né. Bem que eu ando meio ocupado. Porque eu tô no YouTube. Tô no Skype. Tô no Facebook. Tô no Twitter. Tô aqui no jogo. Tô no telefone. Então é isso aí pessoal. Um abraço a todos. E até mais. Tchau tchau. Valeu.